Os caras conseguiram revolucionar essa ideia de servidor de skin de CS aqui no CS2. Eu vou mostrar pra vocês o servidor que eu vou usar pra sempre pra inspecionar itens do CS2 em game. Porque o que acontece? Tipo assim, você pegar um item e inspecionar ele aqui na tela do seu inventário e tal, é uma coisa, tá? Principalmente quando a gente tá falando assim, de luvas ou skins que você precisa reparar, pequenos detalhes. Olhar pra esse item dentro do CS2 te dá uma ideia muito melhor e muito mais detalhada de se aquela skin é boa ou não. Enfim, te mostra realmente os detalhes do item e se você não possui esse item, você não pode simplesmente chegar aqui no CS, né? E olhar, você consegue somente inspecionar suas próprias skins, né? Então, eu gosto muito de ter um servidor que eu possa inspecionar qualquer skin que exista e não exista do CS2. E o server que eu vou estar utilizando oficialmente a partir de agora, e vou mostrar pra vocês aqui como que eles conseguiram revolucionar, é esse aqui, o CS2 Inspects. Por que que ficou tão mais simples? Tem o link na descrição que eu vou deixar aqui pro site, que é cs2inspects.com. Tudo que você tem que fazer é escolher aqui o mapa que você quer. Por exemplo, eu quero logar aqui na Inferno. Eu clico ali em Conectar e automaticamente, né, já estou entrando aqui em um servidor que eu posso gerar qualquer skin do CS. Mas por que que eu falei que eles, tipo assim, revolucionaram? Na verdade, aqui dentro, né, o servidor em si, ele vai tá linkado também com o site. Olha só que coisa doida que eles conseguiram fazer. Então, eu entrei aqui e tô com as minhas skins, né, mas se eu vier aqui no site e logar com a Steam, e tipo assim, é um site safe, então dá pra ficar tranquilo. Não vai tá pegando a sua API nem nada, né, mas simplesmente vai te dar acesso a gerar qualquer skin aqui automaticamente. Se liga, se eu quiser, por exemplo, trocar a faca, digamos que eu quero colocar aqui, pô, uma carambite fade. Eu simplesmente coloco aqui ela, ó, e clico em Inspect em Server. E no server, automaticamente, já trocou a faca que tava equipada. Se eu quiser trocar a luva, eu clico aqui, ó, digamos que eu quero botar outra luva pra testar ali, tipo uma Pandora, mano. Já clico ali em Inspect em Server e, ó, já trocou aqui automaticamente pra Pandora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Inspect no server. Ah, mano. Eles revolucionaram totalmente o jeito de inspecionar skins e, tipo, por mais que, assim, a maior parte das vezes que eu venho usar um servidor de skins é pra avaliar uma skin que eu tô pensando em comprar e tal, e ela já existe, né? Que aí, no caso, eu vou provavelmente pegar no inventário de alguém, copiar, né, o link. E daquela forma que eu já mostrei pra vocês no passado, quando eu ensinei aqui a respeito desse server, eu posso abrir o chat, exclamação e espaço, colar um inspect link de qualquer skin, que ela vai ser gerada aqui pra mim, né? Então, essa é a forma difícil, digamos assim. A forma mais fácil seria você ter aqui o item, né, digamos, se fosse esse Skeleton Fade, ou sei lá, se eu quisesse gerar essa Bayonetta Fade de 99% aqui, eu posso simplesmente pegar o Pattern dela, que é 747 e o Float ali 0.009. E eu tendo essa informação, consigo chegar aqui no site, né, buscar por Bayonetta Fade, colocar o Pattern ali e o Float que eu quero, e aí eu gero a skin aqui dentro do server. Então, pra mim, essa é uma forma muito prática, eu gostei demais do jeito que eles criaram o site para o servidor, né, pra você ter aí mais uma facilidade, uma interface bem amigável pra você conseguir inspecionar qualquer skin de CS. Isso pra quem é trader, pra quem compra e vende skins, cara, é uma ferramenta indispensável pra você ver itens que você quer comprar, pra você ver os itens que você quer vender. E o site faz ainda mais, né, na verdade ele é mais complexo do que isso, tem a comunidade do Discord que eu super recomendo, tem muitos brasileiros lá dentro da comunidade, tem a lista aqui de todos os servidores em todos os mapas diferentes, então, pô, se eu tiver cansado ali da inferno, quiser pular pra um mapa, eu gosto bastante de inspecionar as skins, tipo Anubis, eu clico aqui e pronto, né, já tô aqui na Anubis inspecionando as skins que eu quiser. Outra função que eles adicionaram no site que eu achei interessante, você pode criar combos de facas e luvas, então, tipo assim, se eu quiser criar um combo aqui, pô, pra mim o combo que eu tô muito interessado em cada vez mais procurar um perfeito pra montar, é um combo de Karambit Gamadoppler Phase 3 com Overprint, e eu posso colocar esses dois itens aqui, e eu posso clicar em salvar combo, ó, e aí ele vai gerar pra mim um combo aqui, ó, clico em copiar, e aí qualquer amigo meu que entrar nesse servidor, eu posso copiar e colar esse combo aqui pra ele, e ele vai gerar as skins que eu escolhi, né, eu não coloquei pattern especial em nada, mas eu poderia ter colocado exatamente um pattern e um float de uma faca que realmente existe, né, de uma luva que realmente existe, pra um amigo meu, por exemplo, inspecionar um kit de luva e faca que eu tô querendo vender, né, então, mano, revoluciona um pouco porque nunca mais vai ser necessário duas pessoas, sei lá, se conectarem em um server privado pra dropar a faca pra outra pessoa analisar se ela não quer comprar, né, sozinho você pode fazer tudo isso e utilizar essa ferramenta e esse servidor ou de uma forma, tipo assim, for fun, só pra você colecionar skins e tals, ou de uma forma profissional, que é pra comprar, vender, trocar itens, que é o que eu faço. Vocês sabem que toda vez que eu faço um vídeo aí de server, de skins, de CS e tals, eu tento criar skin que não existe, e agora a gente chegou nesse ponto do vídeo, né, que eu tava pensando ultimamente o seguinte, mano, por exemplo, tem a Flip Gamma Doppler, que é uma faca que eu tô afim de comprar, teria que ser mais ou menos nesse naipe aqui, né, uma Flip Diamond Jam, e aí me veio a ideia, cara, quando eles lançarem mais facas Gamma Doppler, se elas ficarem assim realmente, né, digamos que a Valve não mexa nelas, vai ter umas Gamma Dopplers muito interessantes, como por exemplo, a Nômade, não existe aqui a Nômade, né, se eu procurar aqui, Nômade Gamma Doppler, né, óbvio, a skin ainda não foi lançada, mas eu consigo pegar outra Nômade aqui, tipo, só pra saber qual que é o número da Nômade ali, que é 521, e eu consigo, se tudo der certo, gerar, consigo gerar uma Nômade Gamma Doppler, então assim, eu curto esses servers de skins de CS, que a gente pode ver no futuro também, como é que vão ser aí as facas que ainda não foram lançadas, né, e essa aqui, tipo, é só uma das possibilidades que eu posso criar, acho que eu tô mais curioso da Nômade Gamma Doppler Phase 3, que é essa daqui, ó, sensacional vai ser essa faca quando ela for lançada. Bom, fica aí a dica então, é assim que hoje em dia eu estou inspecionando skins de CS, com acesso a diversos mapas, né, o mapa que eu quiser a um clique de distância, de uma forma bem intuitiva que você gera qualquer skin aí, mesmo sendo leigo no assunto. A gente se vê na próxima, não esquece de deixar um like nesse vídeo, comenta o que você achou, do servidor, até a próxima, um abraço, falou!